Quando o sapo grita, maninha, é que está com frio Fica aqui, sapo, aqui, sapo Fazendo rendinha, maninha, pro seu casamento Olha o sapinho, tudinho, que bonitinho Olha o sapinho No juru, na beira do rio Quando o sapo grita, maninha, é que está com frio A mulher do sapo, é que está lá dentro Fazendo rendinha, maninha, pro seu casamento Que sapo mais folgado, né, tudinho? Sapo, juru, na beira do rio Quando o sapo grita, maninha, é que está com frio Olha o sapinho, mais lindo, olha lá o sapinho Olha o Dudinho, olha lá o sapinho Lindo Joga um beijo para Dudinho Joga um beijo, sapinho Olha lá, Dudinho, olha o sapinho Tá batalhando aqui, ó, ó, ó Tchacha olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Ficou tá, 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 de calcinha Saiu de lá, 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 mó princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Agora a musiquinha tá barata Pra você e pro Caio A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata que ela tem É uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é uma só A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata que ela tem É de calcadura Ha, 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 ho, ho Ela tem, é de calcadura Ha, 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 ho, ho Ela tem, é de calcadura A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata que ela tem É de calcadura Ha, 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 ho, ho Ela tem, é de calcadura Ha, 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 ho, ho Ela tem, é de calcadura A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata que ela tem É de calcadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é de calcadura Ha, 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 ho Ela tem, é de calcadura Ha, 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 ho, ho Ela tem, é calcadura Música O sapinho se vestiu pro casamento O sapinho se vestiu pro casamento E a sapinha se vestiu também O sapinho no altar se emocionou O sapinho no altar se emocionou O sapinho no altar se emocionou E a sapinha também chorou O sapinho no altar se emocionou E a sapinha também chorou 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 Muito feliz O sapinho ficou muito feliz Porque a sapinha disse sim O sapinho foi morar com a sapinha O sapinho foi morar com a sapinha Um frecinho grande O sapinho foi morar com a sapinha Aqui, eu não sto te ouvindo direito Deixa eu te ligar daqui Oi, pronto, por favor E não, não, não Deixa eu te ligar E não nessa La Siga E é melhor É melhor É melhor É melhor Não, 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 não. Ah, peraí, a gente faz um é e a u, não é? Agora, peraí, a gente fala assim. Dudinho, Caio, agora a Camila vai cantar pra vocês a musiquinha do sapo. O sapinho fica chique aí. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chule. O sapo não lava o pé, não lava o pé, porque não quer mais que chule. O sapo não lava o pé, não lava o pé. O sapo não lava o pé, não lava o pé. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chule. Aê, bacana. Dudinha e Caio. Agora a Gabriela vai cantar pra vocês a musiquinha linda do Hilarie. O que? Porque ela é dela. É a cara dela. Vá lá. Comigo. Comigo. Comigo, com as palmas. Comigo, vai. Agora, vai, vai, vai. Lindo. Eu quero ouvir mais alto. Comigo. 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 Comigo.